O discernimento de uma essência depende de uma escala de valores e de interesses pelos quais você enfoca a coisa. Não que metafisicamente não exista uma essência que predomina sobre as outras. Existe. Quer dizer, cada ente que tem uma essência tem várias. Ele é, por assim dizer, um aglomerado de essências que se articulam umas com as outras para formar o objeto concreto, junto com as propriedades e os acidentes. Você pode dizer, existe um ponto de vista predominante que possa predominar sobre os outros e subordiná-los? Existe o ponto de vista metafísico, que é o ponto de vista da estrutura da realidade. Porém, este ponto de vista só predomina desde o ponto de vista de quem está estudando metafísica. Para o zoológico ou para o comerciante de gado, isto é muito secundário. Quer dizer, qual é o lugar da vaca dentro da escala geral do ser? Nenhum dos dois está interessado nisso. Somos nós que estamos interessados nisso. Então, dificilmente poderíamos dizer que o nosso ponto de vista tem um predomínio objetivo sobre os outros. Não, ele pode ter um predomínio cognitivo, se é isso que você está procurando. Então, isso quer dizer que a percepção é a base que está no fundo de todo o discurso. E se você retirar a percepção, o discurso não faz mais sentido algum. Por exemplo, qualquer frase que você use, qualquer comunicação verbal, o mundo de percepções que está subentendido ali é um negócio infinito. Quer dizer, você entra no supermercado e pede para o sujeito, vamos dizer, uma salsicha. Você pergunta quanto custa essa salsicha. Agora, pegue essa frase, suprima dela a existência do supermercado, a existência da salsicha, a fábrica da salsicha, e tudo mais que está envolvido na situação, a frase não significa mais nada. Isso quer dizer que toda comunicação verbal é intermitente, ela é escandida por percepções que estão no fundo e que dão o sentido daquilo que está sendo falado. Por isso mesmo, a ideia de estudar a língua como se fosse um sistema, ela é justa, porque sob certos aspectos a língua é um sistema mesmo. Mas, no seu funcionamento real, ela nunca é um sistema. Ela está sempre em aberto. Por exemplo, se você está em um país estrangeiro e você fala mal a língua, isso significa que você não domina o sistema gramatical. O que você faz? Você indica os objetos dos quais você está falando. Ou você faz uma careta, um gesto, etc. Suprima tudo isso e a comunicação se torna impossível. Então, isso quer dizer que a língua só é um sistema do ponto de vista do linguista estrutural que a está estudando. Mas, em si mesma, ela jamais é um sistema. Nunca. Um sistema pressupõe que é uma coisa fechada, completa em si mesma. E uma língua que fosse completa em si mesma, ela dispensaria a presença dos objetos e do mundo. Ela poderia ser estudada em si mesma. Agora, você pega, por exemplo, em um dicionário, você pega um dicionário, o que é o sentido de uma palavra? São outras palavras que a explicam. Mas isso é só assim dentro do dicionário. No uso real da linguagem, não é assim. Então, muitas vezes, os linguistas, os discípulos de Ferdinand de Saussure, eles pensam que o mundo é o dicionário. E, evidentemente, o impacto dos estudos linguísticos criou, por assim dizer, esta impressão, esta segunda realidade. E tem até um poema do Carlos Drummond de Andrade que fala da planeta Terra como um monte de signos, tatuada de signos e de cálculos. Eu digo, olha, a Terra já estava aí antes que alguém dissesse a primeira palavra. Quer dizer, ela é uma realidade por si mesma, independentemente dos signos que nós tatuamos nela. Porém, nós podemos falar tanto, 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 que nós prestamos atenção, vamos dizer, a essa rede de discursos e imaginamos que eles contêm o objeto. Quando qualquer objeto, uma pulga, é mais rica e mais complexa do que qualquer discurso. Então, este é um ponto que nunca será exageradamente enfatizado. Quer dizer, toda a comunicação se dá dentro de um ambiente físico, está certo? Que a sustenta e sem a qual ela simplesmente não existe. Isso quer dizer que nunca podemos tomar o discurso como objeto de análise em si mesmo, fazendo abstração do universo que está em torno. Mesmo porque, se você falar, você tem que produzir uma onda sonora, essa onda sonora tem que ressoar no tímpano do outro, senão ele não ouve nada e não ouve comunicação alguma. Aonde se deu essa transmissão? Foi dentro da linguagem ou foi dentro do universo físico? Então, basta isso aí para você ver que a ideia de que a linguagem é um sistema é uma das ideias mais cretinas. Você não pode dizer que a linguagem é uma sistematização, não um sistema. É uma tentativa de sistematização. Tentativa que vai falhar pelos séculos dos séculos. Ou seja, sempre dependeremos da referência a objetos de percepção, está certo? Que, por assim dizer, colam as palavras umas com as outras. O que vale dizer? O homem erra mais na expressão interior do que apreende, do que na apreensão em si. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Claro que pode haver percepções erradas. Mas em que sentido é uma percepção errada? Você viu um gato e achou que era um tatu. Mas o tatu apareceu na sua percepção ou na sua interpretação do gato? É na interpretação, evidentemente. A percepção em si é sempre exata ou então não é uma percepção. É uma invenção da sua cabeça. Então, isso quer dizer que nós conseguimos nos comunicar uns com os outros porque nós continuamente nos reportamos a um mundo de experiência comum que o mundo da linguagem comum imita longínquamente. mas basta faltar uma referência externa, uma referência de percepção para que a comunicação se torne inviável ou para que nela se introduzam erros fantásticos. Você vê que hoje em dia, com o negócio dos computadores, internet, etc., etc., se criou uma rede de signos verbais e visuais que ela própria é uma realidade física, por assim dizer, mas ela tende a encobrir o mundo do qual ela fala. E isso significa que a experiência está sendo cada vez mais substituída por signos e as pessoas acreditam que esses signos são coisas reais. Beleza!